Putaria, é putaria até o final, até o final Eu nasci e o cara falou, você é da putaria Tarlitim que tá tocando, esse é o clima na fazão Tarlitim que tá tocando, esse é o clima na fazão Tarlitim que tá tocando, esse é o clima na fazão Vai novinha, joga chota na pica, vai novinha com a tabaca no chão Vai novinha, joga chota na pica, vai novinha com a tabaca no chão Muito louca, emprazada, com baseado na mão Muito louca, emprazada, com baseado na mão Vai novinha, joga chota na pica, vai novinha com a tabaca no chão Vai novinha, joga chota na pica, vai novinha com a tabaca no chão Que que ela quer, que que ela quer, que ela quer Tarli, Tarli, Tink tá tocando Esse é o clima na fazão Tarli, Tarli, Tink tá tocando Esse é o clima na fazão Tarli, Tarli, Tink tá tocando Esse é o clima na fazão Vai novinha, joga chota na pica Vai novinha, com a tabaca no chão Vai novinha, joga chota na pica Vai novinha, com a tabaca no chão Muito louca, embrazada, com o baseado na mão Muito louca, embrazada, com o baseado na mão Vai novinha, joga chota na pica Vai novinha, com a tabaca no chão Vai novinha, joga chota na pica Vai novinha, com a tabaca no chão Ela safada, cachorra piranha Gosta de sentar na pica Quando ela vem pra fazão Ela chama só as amigas Chama quem você quiser Mas se vim já vem ciente Ela quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer Pente, 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 pente Bola você da Davi na carente Pente, 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 pente Bola você da Davi na carente Pente, 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 pente Bola você da Davi na carente Bola no ronda, batida presente Bola no russo, batida presente Bola no peitinho, batida presente Bola no pulso, batida presente Pente, 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 pente Bola você da Davi na carente Pente, pente, pente Bola você da Davi na carente Fala você da tarpina carente